Bora roxar, bora roxar Isso é cabeção e seus teclados Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar